E aí galera, beleza? Mais vídeo aqui pra vocês E o que vai acontecer aqui é o seguinte Simplesmente a cada segundo Dor vai ficando mais realista Né? Até a gente chegar no jogo Que a gente já conhece que é o jogo Top do Top e por aí vai Tô aqui nesse primeiro jogo Que é pra ser o mais ruim de todos, né? O pior, tipo assim O que... o mais longe Assim, com gráfico ruim Jogabilidade ruim E a gente vai testar um por um, tá? Eu separei três jogos Que é o Bunch Bad, que a gente já conhece E esse daqui também que é Bunch Bad Isso aqui é mais ruim ainda do que o Bunch Bad, tá? Então, vamos iniciar primeiro A gente tem que pegar aqui o elevador Isso daqui eu não faço ideia do que seja É Halloween aqui, ó Beleza? O arra, assim, ó Tem uma neblina e sei lá o que Blá, blá, blá Pegamos o elevador Descemos E se você voltar pro elevador, gente, ó Você é sequestrado de volta, ó Olha aí, ó Do nada, mano É bizarro o negócio aqui Aqui tá escrito alguma coisa, ó Código é 842 957 Salvá-lo você pode precisar Hum, interessante, hein, gente 842 957 E agora eu não tenho como arco isso Ó 842 957 Pronto Tá salvo com sucesso ali em cima Agora como que eu clico lá em cima pra assumir a aba Pronto, tá de boa Vamos só continuar aqui, então, né De boinha como se nada tivesse acontecido Tô sozinho no server, é claro E Ai, que isso Olha Olha aquilo Ele me enlouiu Do nada, mano Aquilo ali é o rush Aquilo ali é o rush, mano Vamos de novo Vamos de novo Que absurdo Não tem nem som de fundo esse jogo aqui Não tem nada Nada é seco Quero chegar até o fim Me escondi Ó, passou correndo Fui também Já fui também Tô indo de boa Vamos ver Quantas portas tem esse daqui Nem sei qual porta que eu já tô Ainda não apareceu mais nenhum bicho Ó, esse aqui Vixe Olha o Sik, mano Olha o Sik E você consegue correr de boa do Sik Que absurdo, hein, amigos Vamos pular aqui, ó Ó o Sik vindo Olha o Sik vindo Olha ele vindo Olha ele Ai, meu Deus E voltou Foi embora Que Sik feio, cara Nada a ver Olha esse figure aqui, ó Figure Olha como ele tá, mano Acho que o código que eu peguei é esse daqui, né Olha a cara dele aí, ó Mano, nada a ver, velho Tá muito estranho Qual que era a senha mesmo? Deixa eu ver 842 Deixa eu ver 842 Só dá aí Ele ia morder, certeza 9, 5, 7 Ok, já deu a senha logo no começo pra gente aí, hein Top Passamos o figure Sério, esse joguinho tá inesperado, inusitado Agora só ficar ligeiro que já já a gente chega no 100 Rapidão, pelo visto, né Eu acho que vai ser rápido Vai ter alguma criatura aqui agora? Ó, aqui está um checkpoint pra você Porque eu me sinto bem Então boa sorte Ah, então ele tá de boa Por isso que ele resolveu fazer isso E é BR até, ó Ai Ai, tem... Não, não acredito Eu ia muito morrer mesmo Ainda bem que ele fez isso Ó, primeiro a gente tem que correr dele dali, ó Ele vai vir Ai, a gente corre por aqui, ó Desvia de tudo assim, desse jeito Vamos passar pela tábua Opa Opa E chegamos no final Fácil assim O jogo ainda está em desenvolvimento Muito obrigado por fazer isso até agora Clicar neste bloco para voltar Maravilhoso, gente, né Maravilha Só clicar no bloco Pronto Finalizei esse modo aqui Vamos pro próximo Que é um pouquinho melhor, tá Esse daqui já é um bem mais produzido Vamos dizer assim, né Ele é bem mais inusitado Obviamente, gente Vou entrar no servidor VIP Agora sim, gente Isso aqui é bem mais produzido tal Tudo ok Tem até elevador para musiquinha Se você entrou no elevador Você não volta mais Simples assim Vamos aqui, ó Aqui tem até chave Para você ter ideia, ó Para vocês aí terem ideia Esse daqui é um É um dos melhores aí Em comparação a door Esse aqui foi o que mais fez sucesso Vamos dizer assim, né Como um door body bad Aí, né Basicamente um door Só que mais ruim Vamos correr direto aqui, ó Aqui a gente vai ver primeiro o sick já Não tem tantas portas assim Mas ele é bem mais trabalhado, né, ó Podemos ver ele vindo ali O sick Um blocão É um blocão? É, mas Já vale a pena já o A jogabilidade Ele é bem mais rápido Um pouco mais difícil Do que o outro, né, ó Ele é bem rápido até Calma aí, doido Senão você vai me morder eu, pô Aí eu consegui fugir, ó Quase que fui pego ainda, hein Por pouco Tem até arma aqui, ó Que eu comprei com o Robux, tá, gente Na descrição do jogo Bicho, agora vai vir o bicho Aqui atrás de mim Terrível, ó Tenebroso Gabuloso Vai passar aqui por mim Pode ir de boa Aí, pronto O Rush passou aqui agora Então eu continuo minha saga Você pode ver, gente Que é bem mais Realista Vamos dizer assim, né E agora chegamos na porta 50 Onde vai ter o figure Bom, como tem esse monstro aqui, gente Eu vou explodir a porta lá A porta principal, tá Porque eu não lembro o código, ó Vou passar Mas esse daqui É o figure aí, ó Um pouco mais realista Um pouco mais Mais Ai Quase eu morri Meu Deus Quase que eu morria Vamos papocar ele de meme Assim, ó Ó Pronto Papoquei ele, gente Foi pra todo lado Olha o pedacinho ali, ó Simples assim É um pouquinho mais É um blocão É Mas é o que mais chega perto aí, né Vamos dizer assim Vamos abrir aqui Então, ó Deixa eu pegar a ferramenta Eu não vou pegar a ferramenta, não Vamos direto Vamos tirar direto pra Porta 50 Ele até tem um final, né O outro não teve um final Vocês mesmos não viram Real, ó Se você ficar muito tempo no Aqui, ó Tem até o ambush, mano Do nada Sério Isso aqui é irado, ó O ambush do nada, mano Tu é doido Tu é doido Corre Corre Ah Tem uns bugs também, né Claro que eu fico aqui de boa E não sou pego Agora é só continuar aqui a saga Desse jeito E pegar uma pilulazinha Tem até vitamina aqui, gente Pra vida, tá Não é pra correr mais É pra encher sua vida Vamos continuar aqui, ó Vai pegar o Siki de novo Igual outro jogo Só que o Siki agora Vai ser um pouquinho mais difícil mesmo, tá Bem mais difícil Bem trabalhado o jogo, ó Agora é só correr direto Vai vir ele ali E eu Vou passando Devagarinho Ó Vamos lá E depois o Dwar original, né Que Sério É muito brabo O Dwar original Não tem jeito Foi um jogo que Pra Roblox Foi um jogo Insano E Vamos dizer assim Novo, né Uma experiência nova pra gente Aqui do Roblox Foi sinistro O cara foi um gênio Que criou o Dwar Não dá, mano Não dá É um gênio Um gênio É um jogo de terror Só que todo mundo quer jogar Mesmo com medo Não há dúvidas Vamos continuar aqui Vocês viram aí, né Que realmente Os monstros são um pouco mais Realistas Eu não mostrei pra vocês o Sim, esse jogo Tem esse aqui também, ó De novo, né O Rush Só que diferente um pouco Bom, agora precisamos Pegar a chave Aqui no canto Calma aí que eu Enrosquei aqui, ó Pega a chave Aí peguei Só abrir aqui assim Pronto E vai ter, gente Também o fantasma Esse jogo aqui Ele tem bastante coisa Muita informação Vamos continuar, ó Passamos pelo Ventilação De boa Vamos chegar nele aqui, ó Vai estar ali na frente Já o Fantasminha Agora Ele aparece bem ali na frente Ai Quase que ele me pega Ai Claramente o tiro Não afeta ele Ele vai aparecer bem aqui na frente E saber que ele me morder Não tem jeito, né O bicho é brabo É nervoso ele Vamos passar direto agora Que não é possível ele me morder de novo Olha ele vindo, ó Ele vem Até a porta E desce E vai embora Opa E eu entrei aqui de novo É, eu não vou ser pego de novo não Corre Vamos embora então pro final Tamo quase lá Pra falar a verdade Ser bem sincero Já tem mais um isqueiro aqui Mais uma pílula Uma vitamina E GG Ó Chegamos no gran finale No local final, né Simplesmente quando você abre aqui, ó Vai vir o figura ali de cima Você sobe Pra não dar ruim, ó A cena final Sinistro Que cena final Incrível Sério Tem nem como, né Vamos chegar aqui Abrir isso daqui E agora quando você encosta aqui, ó Você tem 10 segundos Pra chegar No elevador Se você não chegar em 10 segundos Você perde a viagem Bom E ele tem um final também Que é bem parecido aí, tá, ó Vai vir o figura aí, ó Vai segurar na grade E só E depois vai pular aqui, é claro É a musiquinha do final A musiquinha Igualzinha a música do final Vai dar direitos aqui Socorro Pum, pum Pum, pum Olha lá Olha, ele cai aqui Aí ele vai E vai descer rapidão Aqui ele vai pular, ó Olha lá Aí ele pula Pula lá Não Eu queria ver essa cena Ele deitado no chão E bom Acaba É isso Vou explodir aqui o chão Tudo aqui, ó Não deu tempo Bem na hora que eu explodir Bom, é isso Acabou essa parte aqui também Logicamente esse jogo aqui Ele tem vários segredos Vários e vários Vou me resetar Pum É isso E agora A brincadeira ficou séria, né Chegamos na parte Onde tudo é mais realista Simples assim Bora, Bacon Vai abandonar Isso Boa, garoto Garotinho Vamos iniciar aqui então, né Gente, ó Elevador Tá tudo lindo Belo e maravilhoso E é magnífico Tá, magnífico A gente Imaginar assim De um ponto Pra outro Pra vocês verem o trabalho Que dá pra criar um jogo Como esse daqui Esse daqui Foi muito Muito trabalhoso Olha só como que é A qualidade, ó Escuro O jogo começa com a musiquinha Bem de boa Pra Pra animar a gente Tranquilizar Mas mal esperamos Pelo que vem na frente, né Pela frente aí Claramente Chegar até o final aqui Demora muito Já que o Duel Original Ele tem muito 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 Mais tempo de jogo Eu acho que se Se não me engano Tem umas meia hora Ou vinte minutos Não lembro bem Mas jogando direto Assim tem bastante tempo Vai depender dos músicos Aparecerem Olha isso daqui, ó Isso aqui eu não tinha visto Ainda não, hein Julgamento Esse quadro aí é novo Pra mim Vamos continuar aqui, ó Essa pintura é o julgamento Alguém ficou pra trás Mas eu tô tranquilo Tendo em comparação o jogo, né Olha É essa qualidade Olha que absurdo isso daqui, ó Cada detalhezinho Cada ponto de visão Que a gente tem Sério Não tem nem comparação Não dá pra comparar De forma alguma A gente abri na porta Aí podemos pegar a chave aqui no chão Aí podemos vir aqui na porta 7 Tudo numerado Esse jogo deu um trabalheira gigantesca Pra ser feito Meu Deus do céu Os caras criaram zero Isso daqui foi um trabalho sinistro Mais atualização Tá pra chegar, tá, gente Eu espero Ó, tem os guarda-roupas Olha entrando, ó Tem animação de entrar Num armário É muito top Entrei ali só pra trollar E eles entraram junto comigo Até agora não apareceu Nenhum monstro É bem raro isso acontecer Então Quando isso acontecer A gente aproveita Pra zerar o jogo, tá Porque quando não aparece bicho É porque você teve muita sorte Não tem jeito Ó, só tem eu E mais dois aqui, ó O outro ficou pra trás ainda O Beacon tá com medo ali, ó Ó, o Beacon Botou pra cá, cara Ele ficou mesmo lá pra trás Vai morrer E o bicho vindo, gente Ó o bicho lá vindo, ó O bicho Olha isso Isso sim que é realidade O Beacon O corpinho dele, gente Ih, peguei a aranha Ó, o corpinho dele Ficou lá no chão Lá na frente Infelizmente, né Ainda bem que eu tô vivo Ui, é bem isso Eu sobrevivo E falar ainda bem Vamos continuar aqui então Na saga As luzes piscou Corre, da Corre, da Ela correu ali dentro, gente Ó Novamente O Rush Ele é Sinistro Comparado aos outros jogos, né Que a gente viu ali Tem nada a ver, mano É só comparação pra quem não viu, né Pra quem não sabe como é que funciona Nesse jogo Pra quem é novo Pra entender a diferença de gráfico De um jogo pra outro E é bem Bem diferente Eu vou pelo menos chegar até a porta 50 Tá bom, gente Agora nessa gameplay aqui Se a mina eu continuar viva Eu continuo mais Mas eu acho que ela vai morrer Não sei se ela dura muito tempo não Pra falar a verdade Mas enquanto eu sobreviver Eu vou continuar Essa vai ser a gameplay final Aqui do vídeo Vamos puxar a alavanca ali rapidinho Só tá eu e ela Os caras quitaram Um quitou o outro Morreu, né Que foi o Beacon Beacon Você não representa os Beacon não, cara Infelizmente você É uma vergonha da profissão Vamos continuar Ó, agora Não é o Rush É sim Quase que eu morri, hein Eu achei que era o Sick já Eu jurava que era o Sick Mas beleza Vamos continuar então, né Ó, eu acho que depois Essa porta aqui Começa a aparecer os olhos Ainda não, ainda não Eu me confundi Eu me confundi Vamos olhar pra esse lado De cá primeiro Não tem nada Talvez na reta Que tenha alguma coisa Opa, opa, opa É só abrir, né Ufa Vixe, ó O zonhão, gente Ó Lá não tinha nem esse monstro lá, hein Que a pessoa olhava E perdia a vida Então Não olhe Ué, onde que ele tá? Ele tá na parede? É isso? Vixe, a luz piscou É os olhos já O Sick O Sick vai aparecer, hein Ela tá quase aparecendo A diferença, gente De um pro outro É muito insano, ó Tem um olho aqui no No armário Ela se escondeu Eu tô com medo, coitada Ainda não é não, menina Ainda não é não Eu trolei você Desculpa Desculpa Que absurdo Vamos pegar aqui um pouquinho De gás pro meu isqueiro Se quiser pegar o isqueiro aí Sem gás direito, menina Não pode pegar Não ligo, não Vamos continuar, então, ó Eu acho que no próximo Aqui ele já aparece, hein Só preciso pegar a chave Aqui nesse quarto Ó, tá aqui dentro Essa gaveta Beleza Vamos só pegar Aqui aí fora, menina Vamos Agora vai vir o corredorzão lá, ó Sabia Ó, o isqueiro Tá cheio Ufa Maravilhoso E vai vir o Sick Correndo aí Na velocidade terrível Acho que a menina vai morrer agora E se ela não morrer agora É porque ela é boa E se ela manjar For pro player Vamos descobrir agora Olha a qualidade A diferença de um Sick pro outro Não tem nem comparação, né, gente Não dá E o figura, então Não dá É tipo surreal Não tem nem como Imaginar que algum Algum deles tem semelhança Sério Ó, vamos chegar aqui rapidão Passar pro lado esquerdo Assim, ó Diferente dos outros Que tem um código Logo no começo do jogo Esse daqui Não tem não, hein Esse daqui Você tem que ralar Pra conseguir os códigos Já vem aí Se a mina sobreviver Maravilha Se ela morreu Então GG, ó É, eu acho que ela morreu, hein Infelizmente Virou só o cadáver, ó Vai que tá do jogo já Morreu Morreu Morrendo Fedeu Fedeu Não adianta mais, menina Já foi Descansou em paz, ó Quitou, quitou Descansou em paz Sabia Não tinha como ela conseguir Tinha, mas não tinha, né Eu não botei fé, não Gente O que ela jogava ali Já era suspeito Ah, não Um ambush Sério Esse daí é um ambush Gente, ó O verde Que voltava no outro jogo Agora esse daqui Tem como correr dele não Igual eu fiz lá Bugado, viu Se eu ficar na parede Eu morro de certeza Certeza de certeza Absoluta mesmo Sabe Aí ele vai e volta Eu entro de novo Pra não morrer E acabou Agora acabou Ufa O bicho é terrível Não é à toa, né Que ele é brabão Ele é Medonho Vamos chegar aqui nos 50 Só vou mostrar mesmo Só vou mostrar pra vocês mesmo O O figura E pronto Beleza Eu não vou completar a missão não Porque senão o vídeo vai virar um filme E a única coisa que eu quero mostrar pra vocês É a semelhança De um pro outro Esse jogo aqui Ela é gigante Ó, já chegamos aqui nos 50 Abre, aí Bora Encostou aqui e já foi Olha isso Olha que absurdo de qualidade de diferença, né Olha a diferença Não dá Não dá nem pra comparar É um absurdo Se comparar um negócio desse Não dá pra comparar um negócio desse aí não, gente Ó E ele elimina no pessoal Então Olha a cara dele ali, ó Olha a diferença Isso aqui nem parece ser Roblox Pra falar a verdade, ó Nem parece ser Roblox, ó Vai me pegar aqui agora, ó Nem parece Não dá É bem isso Então é isso Tamo junto E esse foi um vídeo pra vocês Mostrando, né É A cada segundo Vai ficando mais real Caso vocês queiram mais jogos 5 jogos Que vai ficando melhor cada vez mais Eu posso trazer pra vocês 10 jogos Vou trazer pra vocês É isso Tamo junto E fui Tchau